Enquanto o impasse para a inclusão dos municípios na reforma da Previdência não termina, os gestores podem comemorar outras conquistas. Nessa semana, foram aprovados projetos sobre licitações e recursos do petróleo e das emendas. Outra boa notícia é a prorrogação do Restos a Pagar. Veja o resumo no município no Congresso. O anúncio de que o empenho do Restos a Pagar não será cancelado no próximo domingo, dia 30 de junho, foi um alívio. O decreto que prorrogou o prazo para 14 de novembro foi publicado nesta sexta-feira. O ministro da Secretaria de Governo, Mauro Biancamano, esteve na sede da CNM dois dias antes informando a medida. São R$ 33 bilhões pendentes para os municípios. O ministro também falou da prorrogação do PAC para mais de 500 obras, da criação do Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária e da vaga da CNM no Conselho Nacional de Meio Ambiente. No Congresso Nacional foram aprovados três projetos favoráveis aos municípios. Os deputados votaram a emenda que cria uma nova divisão dos recursos do petróleo da União no regime de partilha. Pelo texto, estados e municípios receberão 30% para aplicar em educação e saúde. Agora a matéria volta para o Senado. Também na Câmara foi aprovado o texto base com as novas regras para licitações. Além de atualizar as modalidades e os valores de contratação, o projeto cria um portal nacional de contratações públicas. A votação dos destaques ficou para as próximas semanas. E por último, o Congresso promulgou o orçamento impositivo, que torna obrigatória a execução das emendas apresentadas pelas bancadas estaduais. A previsão é de que no próximo ano sejam destinados R$ 6,7 bilhões para investimentos e obras no país. Essa conquista do Legislativo sobre o orçamento da União foi um dos destaques do encontro das frentes parlamentares na sede da CNM. Os deputados e senadores também falaram sobre a importância da articulação para manter estados e municípios na nova Previdência. Para mostrar a luta do movimento municipalista, o presidente da CNM participou de uma agenda extensa de reuniões. Vladimir Arolde esteve com o secretário de Previdência, Sérgio Marinho, e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para falar dos pleitos da confederação. No mesmo dia, com a articulação da CNM, o líder do MDB, Baleia Rossi, apresentou destaque ao projeto. O pedido é para que os municípios possam migrar para um regime próprio, posteriormente caso queiram. Representantes da entidade também participaram de debates sobre a MP da Liberdade Econômica. O consultor Eudisipel defendeu a proposta, que tem o objetivo de facilitar a abertura de novos negócios. E sobre o STF, a CNM esteve com o deputado Lucas Virgílio para demonstrar apoio à ação que suspende o pagamento dos precatórios até que seja criada uma linha especial de crédito pelo governo federal. Confira essas e outras notícias no site do Observatório Político.